Lino Almanac Mariazinha não sabia não Das intenções do João A verdade está no Almanac Pois o tal passeio foi de Araque Mariazinha não gostou não Do papelão do João Mas o fim não está no Almanac Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac João, coitado, ficou abandonado Com as borboletas na mão Coitadinho do João Lino Almanac E a versão Nova da história do João Levou Maria ao bosque passear E borboletas lindas a banhar Mariazinha não sabia não Das intenções do João A verdade está no Almanac Pois o tal passeio foi de Araque Mariazinha não gostou não Do papelão do João Mas o fim não está no Almanac Sei que a Mariazinha não gostou de Cadillac João João, coitado, ficou abandonado João, coitado, ficou abandonado Não sei não entendi Vocês precisam me explicar Seu samba é esquisito Não consigo decifrar Não consigo decifrar Na escola eu aprendi E música estudei Mas seu samba ouvi Na mesma eu fiquei Tentei ouvir a voz Que existe nesse seu olhar E pra beijar alguém Os peixinhos fui contar Responda por favor Se isto é natural Não durmo há mais de um mês Por causa de vocês Cheguei, sorri, venci Depois chorei com a confusão No tom de vocês cantam Eu não posso nem falar Nem quero imaginar Que desafinação Se todos fossem iguais A vocês Tentei ouvir a voz Que existe nesse seu olhar E pra beijar alguém Os peixinhos fui contar Responda por favor Se isto é natural Não durmo há mais de um mês Por causa de vocês Cheguei, sorri, venci Depois chorei com a confusão No tom de vocês cantam Eu não posso nem falar Nem quero imaginar Que desafinação Se todos fossem iguais A vocês Se todos fossem iguais A vocês Se todos fossem iguais A vocês Se todos fossem igual a vocês Se todos fossem igual a vocês